E aí 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 Tem medo que bate Tem medo que fica no novatinho hoje, galera Pé e bico aqui, viu Só tem ele Só tem ele Só tem ele, meu filho Pegou ele com raiva E aí, garoto Então, assim, aí a coisa mais linda do mundo Olha, que coisa linda Bonito é isso aqui Pegando Soltando pra natureza, hoje dia 13 de novembro de 2022 Azulão novatinho na pegada, primeiro que bate Primeiro que fica, quero oferecer A minha amiga Giliard Rochinha, se a Alexandre do grupo Pega e solta, Samuelzinho Quero oferecer a Maels Jado do Canto Forte Jado do Professor Quero oferecer a Miguel Milica Marcos Paulo Quero oferecer a meu amigo Rain Robinista de Campina Grande Quero oferecer A Batista Do São Gonçalo A Felipe Meu amigo Tom Vaqueiro A Donia Zé de Rony Tico Mania Murilo Guerra Jardim A meu amigo Nego de Dejo Quero oferecer A meu amigo Cosme de Belmonte Quero oferecer A Luiz Germano Varei Jurandir Antônio Papai Axel Chico Costa Biano Enfim galera Todos participam da pegada Hoje dia 13 de novembro de 2022 Azulão novatinho na pegada Primeiro que bate Primeiro que fica Quero oferecer a todos os grupos Que participam Que aí preservar Fanato Com passos Grupo pega e solta E grupo Passos de luz Tchau Câmbio E desliga